Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor do Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso do phrasal verb come back. Let's get started. Come back significa voltar. Come back. Repita as frases em inglês. Ele queria voltar para Washington. Eles voltaram e falaram sobre isso. Devo esperar que ela volte? Ele não voltou antes das 10 horas. Eu sou da opinião que ele nunca mais voltará. I am of the opinion that he will never come back. Será que ele voltará? Will he ever come back? Ele voltará mais cedo ou mais tarde? He will come back sooner or later. Eu voltarei. I'll come back. Quando ele voltou de Osaka? When did he come back from Osaka? Nice one. Thanks for watching. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o nosso canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time. I'll see you next time. I'll see you next time.